Música Um tom a pouca distância, terceiro pênalti do Fluminense, boom pra bola, gol! Música Challenge Oh, it's come back up, and gone straight in, what an extraordinary goal! Cleared away by Manuel Almudia It's incredible, back to Jordan Rose, he's got a trouble for Burnley, and he's got a knock-up! What a work for Burnley, Derek! Jordan Rose, he's got a knock-up! Música 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 Olha, esse chão... ...pôs, pôs! Tem um pouco de意外... ...a chão... ...a chão... ...a chão é muito grande, muito útil... ...a chão é muito grande, mas não é muito fácil... ...a chão é muito difícil... ...de quatro pilhas de lutex... ...e o chão... ...a luz de tudo... ...a chão se puderávou... ...a chão é uma situação... ...a chão é uma situação... ...a chão é uma chão! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?